Oi meninas, não reparem a minha cara de cansaço, a minha voz de pato rouco, eu toda hora tá fazendo porque a Lili tá gripada, tá? Mas veio fazer o V da 8 pra vocês, né? E hoje é uma chamadinha pro encontrinho que vai ter agora no dia 20 de abril, tá? Que é com as blogueiras Amanda, da Rotina de Boneca, que é essa aqui que aparece na foto, certo? A Ana Carolina Carol, que é a Linda de Bonita, do blog Linda de Bonita, que se escreve com Y, certo? Que é essa aqui da foto e eu, a sua Lili Bonita, tá meninas? Pois é, a gente vai fazer esse encontrinho porque a Amanda tá vindo pra cá, pra Salvador Então vai ter um encontrinho de blogueiras pra vocês e eu gostaria muito que vocês participassem, tá meninas? E o encontrinho vai ser no Shopping Guatemi, a partir das 14 horas da tarde do dia 20 Como terça-feira é feriado, que é tiradentes, então a gente vai rir bastante, certo? Vai ter vários papos, descontração, vocês vão ter o prazer de conhecer a gente Eu vou conhecer a Amanda, que eu não conheço ainda A Carol, você já sabe que é amiguinha da Lili, tá? Mas a gente não conhece a Amanda, então também vai ser o máximo conhecer outra blogueira, certo? Que tá aí pra gente, eu vou deixar o canal aqui da Amanda aqui embaixo E o canal da Ana Carolina, que se vocês não conhecem, tá? Pra vocês dão uma bisolhada lá nos canais delas, que tem várias dicas legais E as meninas são amores, tá? Então pra você que mora aqui em Salvador e quer conhecer nós três, certo? Passa lá no Iguatemi, no Shopping Guatemi, porque agora é o Shopping da Bahia Não é mais Iguatemi, agora é Shopping da Bahia Passa lá no Iguatemi no dia 20, às 14 horas, que estaremos lá Esperando por vocês com muito amor e muito carinho Pra gente bater um papo legal e dar muito a risada Então eu espero vocês por lá, tá? Desculpem aí a cara de cansaço Mas... Vili tá mal, gente A gripe me pegou E eu tô mal Eu tô gravando aqui a pulsa Né? Então é isso aí, até o próximo vídeo Um beijo, um cheiro E vem, meninas, que eu quero conhecer vocês, hein?